A bandeira cigana, a bandeira cigana simboliza a roda no centro, a própria vida em movimento, a vida em movimento eternamente em busca de conhecimento e de experiências. A vida não pode parar, ela tem que estar em movimento sempre. O azul simboliza a conexão com as coisas espirituais, com o transcendente, com o inconsciente, com tudo que acontece dentro do mundo mágico espiritual, suas crenças, seus valores. O verde simboliza as matas, a terra, a natureza. E assim, com a roda girando metade no espiritual e metade no terreno, vamos fazendo o equilíbrio para que as nossas experiências sejam proveitosas. Cada raio da roda é a nossa própria experiência, tanto a nível espiritual como físico, que vai se acumulando e vai fazendo com que, já mais experientes e sábios, percorremos o caminho com mais leveza, com muita alegria, porque sabemos que o povo cigano é o povo do vento, que não se fixa e nem se apega, mas que eternamente é um buscador, eternamente é um caminhante, eternamente busca compreender a vida no movimento constante de mudança de localidade. que o povo cigano receba, neste dia 24 de maio, dia de Santa Sara Kali, protetora dos ciganos, um axé, um abraço muito especial, muita alegria e muito amor.